Uma competição assim diferente, super tecnológica, e que pode levar os vencedores aí para os Estados Unidos. Quer saber qual é? É o torneio de robótica do SESI, gente, a maior competição do país na modalidade. Participam aí dela alunos de escolas públicas e também particulares. Veja. A prova é pra ver quem tem o robô mais rápido. As máquinas foram feitas por adolescentes do ensino médio do país inteiro. A corrida que a gente está assistindo é a cereja do bolo. É resultado também de uma boa engenharia, um bom desenho do carro, boas escolhas de materiais. Mas para uma equipe ter sucesso, ser campeã e disputar o mundial, ela tem que ir bem em todas as fases de uma empresa. Gestão financeira, um bom marketing, gestão de projeto. Além de montar uma equipe, os alunos no Brasil fazem um projeto social. Assim, eles levam para comunidades carentes o aprendizado que receberam. O que eles fazem? Eles vão buscar comunidades em volta da escola, vão analisar as carências, as necessidades, vão eleger uma delas, vão desenvolver um projeto para resolver essa carência ou melhorar essa carência. E o mais importante é treinar a comunidade para que quando eles saírem do projeto, a comunidade continue tocando e esse benefício se perpetue dentro da comunidade. A competição faz parte do torneio de robôs do Festival de Educação do SESI. Uma meninada do Brasil inteiro está em Brasília com projetos tecnológicos para fazer bonito nas competições que vão levar os melhores para os Estados Unidos na etapa internacional. Tem 15 seletivas regionais com a presença dos 27 estados. Aqueles que conseguiram a melhor pontuação vêm para esse torneio, que é a seletiva nacional, onde os melhores serão levados para o torneio internacional, que é em Houston. Um patrocínio junto com todas as empresas mundiais. E a NASA, que é uma das grandes patrocinadoras desse evento. A gente está falando do maior torneio de robótica estudantil do mundo. Na prova de robôs gigantes, as máquinas precisam lançar essas boias laranjadas para uma espécie de gol. A ideia é que os robôs lancem notas musicais. Você vê aí robôs, mas por trás de todo este projeto tem uma meninada aprendendo muito para a vida. O objetivo final dessa competição é inspirar os estudantes para que eles vejam a emoção que existe na ciência e tecnologia e que eles possam vir a ser os novos líderes, os novos engenheiros, os novos cientistas, que são os criadores das tecnologias que a gente usa e não apenas consumir a tecnologia. A equipe da Diana veio de Mato Grosso para competir. Metade do time dela é formado por meninas. Quando viu um robô agir assim pela primeira vez, ela logo se encantou. Nossa equipe é muito nessa parte de menina, menino, a gente não, independente disso, a gente sempre está lá fazendo nossas funções. Eu faço parte da engenharia, tem meninas que fazem parte do marketing. Antigamente a gente tinha meninas na parte da programação, então é sempre muito diversificado a nossa equipe. E é uma coisa que tem que ser para todas as equipes e tem que vir mais meninas para robótica, que é um mundo maravilhoso, gente. A equipe de Goiás também está nessa mesma animação. Esse daqui é o anexo que a gente montou usando a pneumática. A gente bombeia o ar para dentro desse galãozinho e durante o round essa alavanca é ativada e gera uma ação no robô. Estão confiantes, Júlia? Estamos. A gente treinou muito para chegar aqui. Como a gente estuda em tempo integral, a gente treinou toda noite. A nossa escola acaba às 5, então a gente ficou até 9 horas da noite treinando todos os dias. Então vocês estão prevendo que o próximo destino é Houston, nos Estados Unidos? Sim, com certeza. E a equipe, ela precisa programar um robô, construir e programar um robô para resolver o maior número possível de missões em um round de 2 minutos e meio. É bastante emoção. É como se eles estivessem fazendo uma corrida de obstáculos aqui. Tem que acender a luzinha, tem que passar por algum obstáculo, é isso que eles são medidos. Exatamente. Todas as missões em todas as mesas são iguais, o desafio é igual para todas as equipes. E as missões, elas são alusivas ao tema da temporada, que é arte e tecnologia. Então a gente tem algumas missões ali, que é o cinema 3D, que sai o dragão, tem aqui a experiência de realidade aumentada, tem o show de luzes. Então são missões bastante lúdicas, que o robô programado, previamente programado, precisa resolver para conseguir uma pontuação. Agora essa é só uma parte da competição, porque essa meninada também vai para um colegiado de júris, que vão olhar, além dos bonecos ou dos robôs em si, valores pessoais que essas equipes organizaram para chegar nesse ponto aqui. Exatamente. Nessa competição eles são avaliados em quatro categorias, né? Essa daqui é uma categoria só, que é o desafio do robô. Mas dentro de uma sala, em 30 minutos, três juízes avaliam a equipe no projeto de inovação, que também é alusivo ao tema da temporada, ao design do robô, onde a equipe vai explicar a construção do robô dela e os valores essenciais, que são aqueles valores de uma competição ética, amigável, individual e coletiva. Então são quatro categorias, 25% em cada, para que as equipes consigam se classificar nessa etapa para o mundial. A meninada que aprende sobre tecnologia, empreendedorismo, cidadania, está também sendo preparada para os desafios do mercado de trabalho moderno. A gente tem muito essa questão de incluir todo mundo nesse processo, porque a gente entende que, assim como a alfabetização, você ter um letramento em ciência e tecnologia faz toda a diferença realmente na vida das pessoas e para o desenvolvimento de um país de forma sustentável. A Aurora não é competidora, mas ela também está experimentando de toda essa viagem ao mundo moderno da tecnologia. Na oficina para visitantes do SESI Lab, ela faz um inseto gigante que treme e pisca com LEDs. É divertido aprender colocando a mão na massa. São brinquedos para os gatos da minha casa. Aqui eu achei muito importante esse evento, justamente porque mostra que a tecnologia pode estar ao alcance das crianças e também é uma forma ativa dela participar e não passiva, né? Cara, eu estou lutando dentro da nossa cidade para que ciência e tecnologia seja para todos mesmo, viu? Até porque não tem como a gente ir para o futuro sem ciência e sem tecnologia. Parabéns a essa galerinha aqui, viu?